Olá, eu sou a Nicole da Casa Sem Lixo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita. O que você acha de aprender a fazer o seu próprio multiuso? Oi gente, o papo hoje é sobre limpeza. Porque tem uma área da nossa casa que produz muito lixo e é uma das áreas mais perigosas para as crianças e para a gente também, para a nossa saúde. Na área de serviço nós acumulamos, nós armazenamos muitos produtos químicos que se a gente não tomar cuidado pode fazer muito mal para a nossa saúde. Além dos produtos químicos em si, tem todas as embalagens. Eu desconfio que a minha avó não precisava de tantos produtos de limpeza para limpar a casa dela. Tenho certeza que ela não tinha um produto de limpeza para limpar o vidro, outro para limpar a pia, outro para limpar o banheiro, outro para limpar o chão e etc, etc, etc. A indústria tem nos vendido isso e a gente adora, a gente compra porque a gente acha que facilita a vida e realmente facilita, talvez. Só que a sujeira que a gente manda pelos nossos ralos é imensa, a gente não para para pensar nisso. E aí tem uma reflexão interessante que é realmente pensar sobre o que é limpeza, o que de fato é limpeza. Será que o custo tem que ser tão alto para a minha casa estar limpa, o custo para o planeta? Para a minha casa estar tinindo de limpa, os rios tem que ser poluídos, os mares e os animais. E até a gente mesmo acaba se intoxicando com tantos produtos de limpeza, com tantos químicos. E agora eu queria te ensinar a fazer um produto que foi um dos primeiros que eu fiz quando comecei a minha jornada Lixo Zero. E essa é uma das coisas mais legais que eu tenho sentido nessa caminhada, que é poder fazer os meus próprios produtos de limpeza. É claro que isso demanda num primeiro momento um pouco de pesquisa, adaptação. A gente tem que comprar sim alguns produtos para ter em casa, para poder fabricar isso tudo. Mas aos poucos isso vai entrando na rotina e vai ficando tão divertido e leve. Sério, prometo, vai ficando bem leve. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer um multiuso. Esse produto, ele fica em geral na minha pia da cozinha. Eu deixo também um frasco desse no banheiro. Fica um outro na área de serviço e também para limpeza geral. Às vezes a gente quer limpar uma área simples, rápida, então a gente usa esse multiuso. Para fazer o multiuso nós vamos precisar de apenas quatro ingredientes. Esses três ingredientes aqui eu costumo comprar em embalagens grandes para produzir menos lixo. O primeiro deles é a água oxigenada, dessa bem líquida, 10 volumes. Costumo encontrar em farmácia. Vinagre de álcool e o próprio álcool. Então são três medidas iguais para cada um. E depois a gente vai usar um pouco de óleo essencial, isso é opcional. Então para facilitar eu vou colocar aqui no vidrinho cada um deles. A gente vai precisar também de um recipiente desse aqui. E aí você pode colocar, usar um óleo essencial, tem que ser óleo essencial mesmo, pense em uma qualidade boa de óleo. Eu vou deixar alguns links com marcas boas aqui na descrição. E você usa quanto você quiser. Esse aqui é o Lemon Grass, eu vou usar cinco gotinhas. Aí fecha. Ele fica um pouco quente agora. Dá uma mexidinha. Tá pronto. Eu tenho nessa versão aqui também, que às vezes é mais fácil para fazer limpeza. Essa aqui fica na nossa pia. E é isso, gente. Esse é o Multi Uso. Uma receitinha bem simples que você pode fazer na sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreve no canal, compartilhe. Deixe aqui suas perguntas e comentários. Vai ser um prazer conversar com você. Até semana que vem. Até. Tchau.